Fala, meus amigos, sejam muito bem-vindos mais uma vez aqui ao nosso canal Milton Dantunes. Você já ouviu falar desse projeto que está aqui na tela? PL 10.772 de 2018, tá? Se você acompanha o nosso dia a dia aqui já há bastante tempo, você deve lembrar certamente da visita que o deputado federal Vicentinho fez aqui há menos de um mês atrás, onde nós cobramos efetivamente o andamento desse projeto tão importante para aquela pessoa que é aposentada e que hoje, por alguma razão, se tornou inválida e precisa daquele adicional de 25% que na lei atual só é de direito do aposentado por invalidez. Se você lembra desse bate-papo com o Vicentinho, você vai saber que nós cobramos e efetivamente acompanhamos. Ele, inclusive, trouxe uma resposta da relatora, onde ele gravou juntinho com ela, a deputada Benedita da Silva, lá na Comissão de Previdência, que estava fazendo o relatório desse projeto parado já há bastante tempo, desde o mês de abril de 2023, e a gente efetivamente trouxe a tona, né? Trouxe o deputado aqui, cobrou dele e o resultado veio, tá, pessoal? Eu vou falar sobre o resultado dessa nossa luta pelo adicional de 25% no benefício para todos os aposentados e não só para aqueles que são aposentados por invalidez, mas aqueles também que, por alguma razão, passaram a necessitar da ajuda de terceiros por seu dia a dia, logo após o seu momento de aposentadoria, tá? Me acompanha aqui até o finalzinho desse vídeo para você entender sobre essa grande vitória que nós tivemos na Comissão de Previdência agora, no último dia 31 de outubro de 2023, tá? Eu vou, inclusive, ao longo do meu bate-papo aqui com você, trazer uma fala do nosso querido deputado Vicentinho, que prontamente, no plenário da Câmara, anuncia essa aprovação, citando, inclusive, o nosso nome como parte, né, daqueles que cobram efetivamente o andamento de pautas tão importantes. Eu quero te fazer um convite muito especial, se você está chegando no canal pela primeira vez e não conhece ainda o nosso trabalho, para que você possa unir forças cobrando conosco cada uma dessas pautas tão importantes. Deixa aqui para a gente registrado de que lugar do Brasil você está acompanhando o canal Milton Dantunes. Aproveita também, ativa o sininho das notificações para garantir todo o acesso às demais pautas que logo virão através de outros vídeos e através de nossas lives também, tá? Deixa aqui o teu comentário e a tua sugestão. E, principalmente, pessoal, me ajuda a alcançar outras pessoas que não conhecem o nosso trabalho, já que o que nós fazemos aqui é de utilidade pública, tá bom? Bora lá diretamente a esse assunto muito importante. Eu vou colocar até em destaque aqui agora, essa tela, tá? Para você acompanhar comigo como é que está agora dentro do site da Câmara o andamento desse projeto, pessoal. É sempre muito bom. A gente luta tanto. Então, quando a gente tem uma vitória, um passo importante para um projeto que vai modificar para melhor a vida de milhares de brasileiros, certamente, né? A gente tem a obrigação de mostrar a luta, mas também de trazer o resultado, principalmente quando eu e você temos efetiva participação nisso. Bora lá. Deixa eu só descer aqui até o finalzinho, que o que nos interessa está lá nas últimas movimentações. Aqui, ó. Dia 10 do 10, dia 31 do 10, agora, nos últimos dias do mês de outubro. Previdência, Assistência Social, Infância, Adolescência e Família. Isso aqui é a comissão onde o projeto estava até o dia 31 e foi aprovado o seu relatório, tá? Olha aqui, ó. Então, às 10 horas da manhã houve uma reunião deliberativa extraordinária, tá? Semi-presencial, onde foi lido o parecer da relatora deputada Benedita da Silva e também foi lido, no caso, pela deputada Érica Cocay e aprovado o parecer. Ou seja, o relatório da Benedita da Silva foi aprovado para o nosso PL 10.772, que trará o direito a você que é aposentado, né, a poder contar, né, com o adicional de 25%. Direito esse que hoje ainda pertence apenas aos aposentados por invalidez e isso não é justo, tá, pessoal? No dia 31 mesmo, já tivemos aí o parecer recebido para a publicação na coordenação de comissões permanentes e dia 1º, tá? Hoje, dia 1º, nós acabamos de confirmar o recebimento do projeto pela Comissão de Finanças e Tributação. A gente sabe que nessa comissão temos sempre um pouco mais de dificuldade para trabalhar porque é exatamente aqui onde os projetos, né, onde se discute ali dentro da comissão de onde virá o tal do dinheiro para pagar este benefício. A gente sabe que dinheiro não falta, porque falta, muitas das vezes, é a administração de maneira adequada desses valores e certamente a gente vai acompanhar toda essa tramitação de perto junto com o próprio Vicentinho, que é o autor do projeto, para que ele possa andar e, enfim, ser aprovado, tá, gente? Vale lembrar que nós temos outros projetos importantes tramitando na própria CFT e, quando eu falar sobre esses outros projetos, eu vou sempre destacar todos os que nós precisamos dar uma atenção especial para definição de relator e, por consequência, de relatório, que é exatamente o que vai acontecer agora, como eu apresentei para vocês aqui no início, olha só. Deixa eu trazer aqui novamente. Eu apresentei aqui para vocês no início e o projeto está aguardando, né, a definição de relator nesta comissão. Quem é o presidente da comissão em questão, que é a Comissão de Finanças e Tributação? É o deputado Paulo Guedes, do PT, tá, gente? E, como presidente da comissão, é ele quem designa, quem vai ser o relator do projeto naquela comissão. Eu vou até colocar aqui para você quem é o deputado Paulo Guedes, para você já poder nos ajudar a cobrar, tá, junto ao deputado, colocando aqui na tela para você, ó, Isso aqui é a Comissão de Finanças e Tributação, tá? Ó, membros, presidência, Paulo Guedes, tá? Não é aquele Paulo Guedes da economia, não, tá, gente? É um deputado federal eleito pelo Estado de Minas Gerais, do Partido dos Trabalhadores. Inclusive, o próprio Vicentinho, autor do projeto, que também é do PT, vai facilitar cobrança, porque eu vou cobrar do Vicentinho agora, que a gente possa definir com rapidez quem é aquele parlamentar que faz parte da Finanças e Tributação que poderá encabeçar esse relatório. Olha aqui quem é o deputado Paulo Guedes, tá? É esse aqui, ó, eleito agora em 2022, tá? Começando agora o seu mandato em 2023, seguindo aí até 2027. Olha, pessoal, toma nota aí do e-mail dele, ó, e-mail do deputado Paulo Guedes, tá? E também o telefone do gabinete. Você também pode ter a liberdade de buscar nas redes sociais o deputado Paulo Guedes para cobrar dele com urgência agora a definição desse relator para o projeto 10.772, de autoria aí do deputado Vicentinho. Deixa eu voltar a tela aqui toda para a gente. Gostaria de agradecer a Comissão de Previdência, Assistência Social, Infância, Adolescente e Família da Câmara, que aprovou hoje um projeto de lei de minha autoria 10.772, que acrescenta aos trabalhadores aposentados, inválidos e que precisam de assistência, os 25% no seu salário, igual àqueles que se acidentaram. Esse projeto, portanto, foi feita a autoria da nossa querida Benedita da Silva, a quem eu agradeço aos deputados. Ele agora vai para a Comissão de Tributação e Finanças. Eu quero agradecer ao povo brasileiro que está acompanhando, ao Milton Dantunes, que é um grande comunicador desta causa. Por essa luta, eu tenho certeza que seremos vitoriosos. Obrigado, presidente. Pessoal, vocês observam que o nosso trabalho é um trabalho, tanto quanto mais complexo, mais árduo, porque eu não me presto a meramente trazer notícia para vocês. Até faço isso também, porque não é detrimento para ninguém. Mas eu faço questão de acompanhar de perto essas pautas mais importantes, mais relevantes, porque se a gente não fizer dessa forma, esses projetos não andam nas suas tramitações. Tem sido assim com o 4434, tem sido assim com o 8949, tem sido assim com todos os projetos que a gente encabeça. A gente coloca aí a cara, dá a cara a tapa, como diz a história, e o projeto vai lá e anda, porque a gente cobra do autor, a gente cobra definição de relator. Se já tem relator, a gente cobra do relator o relatório. Quando a gente faz isso, eu, você, todos que acompanham o trabalho, o resultado vem. E olha só que vitória que a gente teve agora, importantíssima. Somente um aposentado que precisa da ajuda de terceiros, ou seja, que precisa desse adicional de 25%, só essa pessoa sabe entender com profundidade do que eu estou falando. Então, se você é aposentado, precisa da ajuda de alguém para se locomover, para tomar um banho, para se alimentar, e não tem esse direito ainda por conta de uma lei específica, me ajuda, tá? Se você conhece alguém nessa situação, me ajuda a facilitar, a melhorar sensivelmente a vida dessa pessoa. Esses 25% adicional faz alguma diferença, pessoal, no pagamento desse ajudante, no pagamento de complemento para medicações, entre outras coisas. Então, eu conto com você para que a gente possa dar celeridade a esse projeto. Passando aqui pela CFT, a gente vai para a última das comissões, que será a CCJ. E olha, a gente já vai ter completado aí a metade do caminho para a aprovação de um projeto tão importante, tá? Obrigado se você confia no meu trabalho, se está do meu lado aqui juntinho nessa luta, nessa caminhada árdua, mas volto a dizer, uma caminhada muito satisfatória, já que a gente tem alcançado grandes vitórias para a maioria dos aposentados, dos pensionistas, e de todos aqueles que direta ou indiretamente são alcançados pelos benefícios de luta do canal Milton Dantumes. Um beijo no coração, muito obrigado a todos que se dedicam junto comigo nessa luta que não para por aqui, porque a gente tem muita coisa para conquistar ainda para milhões de brasileiros aposentados e pensionistas. Fica com Deus e vamos ao próximo vídeo. Tchau, tchau.